Ele controla na peiteira, vai embora, vai embora, é Araguaia, é da WR do Roberto Biazzi, sensacional, Zé Bento! Rapaz, Adriano, o que que é a genética, né? O Rio Bravo foi um cavalo lendário, e a Araguaia, a mãe dela, era parecida com o Spurro, e ó como é que o Zé Bento neutraliza a força dela, puxando a esporte. Tá vendo o joelho dele, vai lá perto do peito dele, ó, ele não tá fazendo aquilo de propósito, ó, o animal joga o joelho pra cima, e ele defende, empurrando os lones, empurrando o estrivo, ó, pra vencer aquele pula. Que saída que ela deu, olha, na outra câmera, a gente vai diminuir a velocidade, pra você ver o torpedo, ó, como é que ela sai, empinando e puxando. Será que ele assume a liderança? Mais de 87 pontos, ele é o líder, vamos ver! Ok? Manda moda no meu peito, Sajamã! 91 pontos, Adriano, é o novo líder! 91 pontos!